galera olha como é que tá esse radiador cheio de emenda e eu vou explicar para vocês nesse vídeo assistam até o final o que aconteceu com esse radiador bora fala galera tamo aqui com o voyage do pedrão a galera beleza o pedrão aí tive que desmontar a frente do voyage já desmontou a frente de uma vez já alguns meses atrás e quantos meses pelo ano quase os oito meses nove meses é uns oito meses quando o pedro atropelou o cachorro que rebentou e o radiador e tudo mais e aí o que acontece o radiador que nós compramos no dia e que era na urgência deixou na mão então começou a vazar água é fazer muito barulho na ventoinha então agora a gente foi atrás de um radiador bom para a gente pôr aqui então para a gente poder tirar esse radiador a gente teve que tirar toda a frente do carro aqui mesmo para choque tá ali farol óleo também já aproveitar para trocar o óleo tá pessoal a gente vai gravar o processo de montagem para vocês aí não gravei o processo de desmontagem porque está com um pouco de pressa que precisava né então hoje já trocamos aqui né compramos aqui o aditivo de radiador também para pôr é assim o arrefecimento dele tá limpo tá reservatório que tá até limpo claro que ele fica meio marronzado assim por conta da temperatura e tal mas não saiu sujeira água vai passar o limpinho aqui você vê aqui debaixo do carro que é o carro debaixo do carro tá limpinho água foi toda escorrida para lá e você vê que não tem sujeira a água já até secou aí e não tem sujeira então a gente vai substituir esse aditivo ali a o peito de aço ali né a frente do carro tá aqui certo aí a frente do bichinho aí e aí que nós vamos fazer já tá com a frente desmontada a gente vai bater um jato aqui nós vamos lavar esse motor deixar esse motor zero limpinho certo que aproveitar que tá desmontado fica mais acessível que essas peças aqui igual aqui o compressor do ar-condicionado essa parte de baixo os para barro por dentro a gente vai deixar tudo limpinho aqui beleza pessoal então bora nessa um galera tá aí conseguiu colocar o radiador descobriu que o radiador tava era colado soldado no outro né emendado o cara fez um arte mãe aqui cara para disfarçar isso dá um exemplo aqui ó você compra um radiador tá vendo que tá aqui essa esses dutos aqui quando você puxa por exemplo pra cá assim agora se fosse uma persiana você consegue tampar e aí você não consegue ver se tá reto se é totalmente inteiro se está soldado foi isso que aconteceu conosco esse radiador radiador zinho usado né pedrão faz um radiador que não tem medo nenhum já verificou o rapaz que nos nos vender esse radiador que nos ensinou a como não a como ver se o radiador tem medo não e foi mais ou menos isso que foi feito no outro né então um pouquinho com essas frestinhas aqui tortas né mas você quer normal de pegar e tudo e é isso aí pessoal cuidado na hora de trocar seu radiador levar para alguém fazer manutenção de repente a pessoa pode estar te vendo negócio que é novo mas pode estar maquiado e uma forma de maquiar emenda no radiador é isso que eu mostrei pra vocês aqui beleza então vai terminar de montar vão botar o painel frontal aqui aproveitamos demos uma lavada e ficou bem zeradinho motor os faróis e tudo limpinho conectado aqui beleza compramos essa ferramenta aqui pra facilitar colocar as presilhas das mangueiras ela tem regulagem então é muito legal 80 né foi 70 na vista 75 no dinheiro que essa que tem essa catraquinha de regulagem então é muito legal e é isso aí vamos continuar aqui bom galera conseguimos tirar o reservatório lavamos reservatório mas porque que a gente lava o reservatório pessoal porque aqui não tem sujeira como já expliquei antes certo já conectamos as mangueiras certo com aquela ferramenta bacana aqui que eu mostrei para vocês certo aqui ó certo aqui aqui embaixo certo aqui nós prendemos aqui pessoal esse parafusos centrais aqui ó eles prendem o radiador certo você soltar os parafusos centrais e centrais aqui ó o radiador sai porque esse parafusos da extremidade é o que prende o suporte do coxinho do radiador certo então muita atenção na hora de desmontar esse parafusos aqui ó são os parafusos que prende o condensador do ar condicionado no radiador certo para soltar o condicionador né aqui o condicionador do ar condicionado aqui é só soltar esse parafusos aqui o radiador sai completo certo e sai ali por baixo aqui no caso como aqui é muito apertado vocês podem observar aqui então essa aventura também sai ó tem os parafusos aqui na extremidade aqui ó e lá embaixo soltou aqui soltou lá são quatro parafusos e solta a vento em toda 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 você pode descer a vento em solta o conector lá embaixo lá ó que eu vou mostrar para vocês vou dar um zoom aqui ó se conectou e acabou você pode soltar o radiador sempre atirar o painel frontal certo eu tirei o painel frontal pessoal porque como é esse painel estava bem empenado então a gente que tirar com o maior cuidado possível para poder né e colocar o radiador com o maior cuidado possível mas se quiser tirar é sem precisar tirar o painel frontal tem como também certo pessoal então agora a gente vai é colocar o aditivo beleza e o que a gente fez aqui pessoal aqui é o seguinte ó aqui são dois litros desse aqui ó para três litros de água certo pode usar água de preferência desmineralizada certo então tá aqui aqui ó já tá água aqui já preparadinha já diluído o o aditivo e aí tem cinco litros esses cinco litros pessoal a gente vai fazer circular aqui dentro beleza até chegar no nível botou a tampinha certo isso tudo isso com o carro ligado tá pessoal carro tem que estar ligado tá pessoal a gente vai colocar água aqui dentro certo até dar um certo nível e quando a gente der a partida lá bomba d'água vai começar a jogar então ele vai tirar o ar do sistema e o ar do sistema vai sair pela mangueira do retorno aqui do radiador tá essa mangueira do retorno do radiador vai sair todo o ar do sistema e vai começar a sair o líquido fluido aqui do arrefecimento certo saiu circulou não saiu mais nenhum a nenhum a sair só água pessoal a gente vai medir um nível aqui conectar a mangueira aqui novamente e tampou reservatório e sei tudo a gente vai mostrar pra vocês na prática beleza estou explicando um pouquinho antes para poder ficar bem explicado para não ter dúvida fez isso arrefecimento ao que o olha a gente também trocou certo é já medimos aqui o nível do óleo colocamos o óleo aqui o menzóio acho que eu mostrei pra vocês no início 5w 40 certo trocamos o filtro do óleo que é aqui embaixo também certo mas não é o foco tanto desse vídeo óleo troca de óleo mas a questão limpeza do arrefecimento ea questão do radiador em si certo fez isso carro disparou a ventoinha aí nós vamos montar o para choque beleza para choque ele encaixado ele tem um parafuso na extremidade aqui aqui a gente tem que puxar um pouquinho a grade para fixar esse parafuso da da parte de cada grade certo depois é só encaixar as milhas já tem os fios ali a gente vai botar um jeito melhor porque alguém tinha passado o fio aqui por dentro então estava pegando no escape aqui no dissipador de calor estava estragando e é isso aí pessoal beleza então bora lá o que eu vou botar isso aí e tem que encher o sistema que a gente trocou o radiador precisa gerar uma palma até porque o sistema tá limpo beleza olha o açaí o açaí Tá vendo o açaí, não? Você viu? O espinho? Olha lá Olha lá Açaí, não lembra? Vou botar mais Vou botar mais um pouquinho É isso aí Aí tá gostando É que ele pega quase 5 litros Agora liga lá o carrinho Aí agora vai terminar de sair aqui Eu completo aqui, já engato aqui E já boto a tampa Sacou? Cadê a fendinha? A fendinha não tá aqui Deixa eu ver Não tá aqui não Ah, tá aqui Já tá aqui a fenda Já deixo um esquema aqui pra poder não atrasar Ah, tá aqui Não tem o barca walls não, rap Ah, tá aqui Temos um barca A vermelho Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí, galera. Espero que as dicas que a gente tenha passado para vocês nesse vídeo aí, ajude aí em algum momento aí. E é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. E aí, ó.